tenha algum agravo, né, para o pessoal da esquerda, tenha algum agravante aí contra eles, para que eles possam, né, baixar a bola e fazer o que tem que ser feito no nosso país, né? PL, olha, eu falei isso sem saber, tá? Sem saber não, sabendo, né, sabendo pelo movimento que vai acontecendo. PL pune mais oito parlamentares que se aproximam de Lula. O que eu falei nos vídeos anteriores, né? O culpado de tudo isso, de todo esse ativismo aí, não é deles, não é, gente, não é deles. Porque o poder, quando ele entra na mente da pessoa, a pessoa, né, se perde mesmo no poder. Mas existem outros poderes que têm o poder de parar aquela pessoa. E esses caras aí, ó, essas pessoas que estão aparecendo aí, eles têm o poder de fazer isso, só que eles não fazem, eles se aliam por causa disso aqui, ó, por causa disso. Cabe na próxima eleição, só que aí eles vai se candidatam pelo outro lado, né, e acaba ganhando. E acaba se corrompendo, já foram corrompidos, né? Então, o que acontece nesses países aí, onde está começando a acontecer aqui no Brasil, a palavra é dita, né, e às vezes se você fala, ela baixa o engajamento. É, aconteceu igual está acontecendo aqui, né, por causa de muitos deputados, senadores e tal, deixaram por causa disso aqui. Hoje eles devem estar querendo sim, né, por aí com remorso e outras coisas mais, né, ou às vezes nem tão com remorso coisa nenhuma, né, se mudam para outro país e vive lá enquanto vê o seu povo sendo massacrado por tanques, né, complicado situação. E a culpa lá foi desses pessoais aí, não eles em si, mas deles. No mesmo, estou apontando aqui, mas não é para vocês, não, é porque eu estou apontando para a tela. São eles, gente, são eles, né, presidente do Senado, presidente da... Eles só estão lá por causa dos deputados e dos senadores, né, de direita, né, que a maioria, se vocês lembrarem, muitos petistas estavam aqui que adiantou o Nine ganhar, sendo que a maioria dos parlamentos e no Senado são todos de direita, são todos vendidos, né, vendidos e aí acontece tudo isso. Tem, não todos, né, não dá para a gente generalizar todos, né, mas a massa esmagadora. A gente vê alguns, né, como o próprio senador aí falou, o Nicolas, o Girão, né, poucos que você consegue ver aí selecionados. Alguns só falam muito, Marcos Duval desapareceu, esse desaparecimento dele aí não me desce, sinceramente não me desce, não, assim, ah, sofreu um negócio de saúde, não sei, não vou falar nem que sim, nem que não, mas não me desce.